Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, muito obrigada. Meu nome é Amanda Carey e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, como prometi de semana passada, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz aquelas agendinhas que eu mostrei no Insta. Elas foram feitas do zero e eu vou dar uma mostradinha pra vocês. A primeira que eu fiz foi essa daqui, uma liga preta, eu coloquei esse coelhinho e tem um elásticozinho aqui e tudo mais. E eu imprimi, que vocês podem ver aqui que todas as folhas dela foi eu realmente que fiz e imprimi. E eu falei pra vocês que eu ia mostrar tudo nesse vídeo, mas se eu fosse mostrar como eu fiz as páginas e como eu fiz a agenda, o vídeo ia ficar enorme. Então eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo mostrando só como eu fiz o layout das folhas dela. Tem esse outro aqui que eu fiz também, ela não tem elástico, ela é normal e ela é mais reta aqui. E ela eu fiz só com folha sulfite normal, folha branca. Que eu costumo fazer anotação de roteiro de vídeo e esse tipo de coisa. E aqui eu mostrei pra vocês, use que é essa daqui, azulzinha, que também tem elástico com glitter. Também tem esse negócio aqui, só que esse marca por dentro dele foi o pudim. E tem as folhas pontilhadas, assim de bullet journal. E detalhes de como eu fiz pra imprimir isso daqui, vocês vão ver no próximo vídeo. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o like de vocês, tá? É, pedir pra você também se inscrever no canal, porque a gente tá quase chegando em 15 inscritos. E é importante você ativar o seu sininho de notificações, também pra você receber todos os próximos vídeos, que também vão estar bem legais, assim como esse daqui. É muito importante que vocês vejam o vídeo até o final, porque eu vou fazer algumas considerações sobre o tutorial, falando algumas coisas que vocês podem adaptar e dando algumas ideias pra vocês, tá? Mas esse vídeo já tá ficando muito grande, então vamos logo pro tutorial. Vamos começar. Eu peguei aí primeiro a minha tábua de corte, que vocês já conhecem bem, e eu vou cortar todas as folhas que eu imprimi. Eu imprimi com ela, com um desenho pontilhado, né? Porque eu vou usar pra fazer uma espécie de bullet journal. Aí eu dobrei a primeira delas e vou usar ela como guia pra cortar todas as folhas. Aí eu peguei a minha régua, tô marcando bem qual é o meio da folha e vou utilizar o estilete pra cortar todas as folhas. Depois disso é só juntar, né? As duas partes e fazer isso com todas as folhas que eu imprimi. Depois de fazer isso com todas, eu vou pegar aí um desses pregadores de roupa, um não, né? Dois. E vou deixar as folhas bem juntinhas pra poder passar a cola branca aí nessa borda. Pode passar uma camada bem grossinha, que é pra ficar bem firme mesmo. E aí você vai deixar secar. Pra fazer a parte da capa, eu cortei o papel paraná no tamanho de 22 por 15,5, que é um tamanho um pouco maior que uma folha 5, que no caso é a metade de uma folha 4, que é a folha sulfite normal que a gente usa. Aí eu colei dois pedaços juntos e cobrei tudo com fita crepe em volta e fiz esse outro pedacinho também, que tem mais ou menos 22 centímetros por 1 e 3. E cobri ele com fita também. Aí eu vou pegar uma folha sulfite e vou dobrar ela mais ou menos do tamanho aí da altura da minha capa. E eu vou cortar numa largura qualquer aí, porque é só pra eu poder juntar todas essas partes. Aí eu vou pegar essa folha, posicionar em cima da onde vai ficar a parte da dobra e vou fazendo essas fincadinhas aí pra poder dar mais mobilidade na hora de eu fechar e abrir a minha agenda. E aí com a cola branca mesmo, eu vou colar tudo. Não precisa passar o pincel nessa parte, porque não precisa ficar tão perfeitinho. É só pra juntar tudo mesmo. E eu vou colar todas as partes. Eu virei aí do lado contrário pra ficar mais fácil. E tô colando a parte do meio e depois a outra capa nessa outra parte. Deixando mais ou menos uns 2 milímetros de distância entre cada parte. Depois de fixar bem, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Posiciono a folha em cima, dou essas marcadinhas aí com o dedo mesmo e colo tudo. Aí eu acabei usando o pincel, porque como essa aí ia ser a parte que vai ficar pra fora, eu queria que ficasse mais certinho, sem nenhuma boa. Depois de ter feito tudo isso, a gente vai finalmente encapar. E eu vou usar o tecido aí, que é esse tecido de cetim. E eu dei uma passada nele e cortei ele certinho do tamanho que era suficiente. Depois eu vou passar cola em toda a minha capa. E vou tentar deixar tudo bem uniforme, passando o pincel. Tanto de um lado quanto no outro. Porque dependendo da cor do seu tecido, vai acabar aparecendo na parte de fora a parte da cola. Cês vão entender aí quando vocês viram. Quando eu fiz a agenda preta, não apareceu porque o tecido era escuro. Mas quando eu fiz a rosa, ficou aparecendo. Então, quando você vai usar tecidos mais claros e mais finos, é bom você deixar tudo bem uniforme. Ó, cês vê que a cola meio que atravessa, né? Então você tem que deixar bem uniforme pra atravessar em tudo. E aí, pra parte de dentro, eu peguei a cola de silicone e colei todas as bordinhas. E fui dobrando tudo pra dentro, que nem a gente faz pra encapar qualquer outra coisa. E ficou dessa forma aí. Cês viram que a cola ficou bem uniforme, né? Aí, pra parte de trás, eu peguei esse tecido, que ele já tem uma... Ele é um tecido meio transparente, que já tem uma renda colada. E vou colar ele na parte de trás. Cês podem fazer isso separado. Tipo, pegar um outro tecido que seja meio transparente e colar a renda separada nele. E aí, eu também vou fazer o mesmo processo de dobrar tudo pra dentro e ir colando com a cola de silicone líquido, tá? Depois de fazer tudo isso, eu só deixo secar. E depois que secou, eu percebi que eu deveria ter colado um papel sulfite até o final, pra não ficar aparecendo essa parte diferente. Na parte das minhas folhas, eu acabei colando a borda dela com cola de silicone também, pra dar uma reforçada a mais. E eu vou usar esse elástico branco agora pra fechar tudo. Mas antes eu vou dar um detalhe a mais nele. Eu peguei essa tinta de tecido, né? Com glitter, que ela é transparentezinha, então dá pra pintar qualquer coisa. Ela só tem glitter mesmo. E eu pintei todo o elástico e ele ficou dessa forma aí. O brilho é meio furta-corro, é bem bonitinho. E eu vou posicionar as folhas dentro pra eu poder medir mais ou menos certinho como que vai ficar o elástico. E eu vou marcar com uma caneta a parte onde eu tenho que cortar, tá? Vai ficar a metade dessa parte que tá aparecendo aí pra fora. Vai ter que ficar por dentro da agenda. Cês já vão entender. Eu peguei um estilete e eu vou abrir isso daí. É legal você colocar alguma coisa por baixo. Eu coloquei aquela tábua de madeira. Porque isso facilita pra você cortar. É meio difícilzinho, mas você vai com bastante persistência que uma hora vai acabar atravessando. Eu peguei com a ajuda de uma tesoura pra eu cortar a parte do tecido de dentro. Que é a parte mais difícil de passar é pelo tecido que fica dentro. E aí com a ajuda da tesoura também eu fui empurrando o elástico pra dentro do buraquinho que eu abri. E com a cola de silicone eu vou colar esse elástico pra dentro. E eu vou fazer exatamente o mesmo processo do outro lado. Depois de ter feito tudo ficou desse jeito aí. E agora eu vou colocar a parte de dentro. Mas antes eu vou pegar isso que eu vou usar mais ou menos como marca páginas. Eu peguei só alguns pedaços de lã e transei e amarrei a ponta. Que aí ficou parecendo marca páginas. Cê pode usar, sei lá, uma fitinha de cetim. Ou alguma coisa do tipo. Então eu passei a cola de silicone aí no meio. E vou colar as minhas folhas. Eu vou tentar deixar bem certinho. E vou fechar e deixar secar por um tempinho. Pra ficar mais frio. Depois de ter deixado secar. Eu vou mostrar agora pra vocês como é que faz pra fechar essa parte. Eu coloquei uma fita ali, né. Pra segurar mais a parte da página junto com a parte da capa. E agora eu passo cola branca normal. Em toda essa última folha aí do meu bloquinho. E eu peguei uma folha sulfite, dobrei ela exatamente no meio. E colo uma das partes junto com a folha do bloquinho. E a outra eu vou passar cola. E vou colar ela certinho aí com a minha... Com a minha capa, né. Como no caso aí com a minha contra capa. E vai ficar dessa forma aí magnífica que vocês estão vendo. Super bonitinho. Ficou super legal. Eu vou usar bastante como um bullet journal. Bem gente, esse foi o vídeo. Como eu falei lá no começo, eu vou fazer algumas considerações pra vocês. E algumas coisas que vocês podem adaptar. Na capa, vocês viram que eu peguei quatro partes de papel paraná. Juntei duas com duas e fiz a capa a partir disso. Porém, vocês não precisam fazer exatamente dessa forma. Vocês podem pegar algum caderno velho que vocês vão jogar fora e que vocês não vão usar mais. E pegar a capa e cortar a capa desse caderno do formato que você quiser. Foi exatamente assim que... Com uma capa de caderno velho que eu fiz nesse primeiro aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, de inscrever nesse canal, de deixar um comentário aí pra mim. Que é bem importante você comentar. Qualquer coisa que seja, porque isso ajuda no engajamento. E também compartilhe esse vídeo aí. Se você tem alguma amiga que se interessa por bullet journal ou por planejamento de estudos e esse tipo de coisa. Você pode enviar esse vídeo aí pra essa pessoa que eu tenho certeza que ela vai gostar. Esse foi o vídeo e eu espero vocês semana que vem. Por isso, não esquece de deixar o seu sininho de notificações, viu? Beijão, gente. Até a próxima.